Olá meus amigos do canal, minhas amigas, aqui mais um vídeo do canal, hoje estou aqui em nova redeção não, quer dizer, andar aí pessoal, só quero falar nova redeção, andar aí, né, uma cidade histórica da Chapada Diamantina, né, uma cidade maravilhosa, né, cidade antiga, são as três cidades mais antigas da Bahia, é, Lençóis, andar aí, Bucu G, entre outras pessoal, aqui eu vou voltar daqui mesmo, daqui a pouco, daqui a pouco passo em outra praça ali pessoal, toda enfeitada, né, nós estamos na época de São João, convido vocês para acompanhar esse vídeo aí, Lembrando pessoal, é, deixe o joinha aí para ajudar o canal, deixe, é, inscreve no canal, compartilha esse vídeo, né, com seus amigos, seus familiares, Ah, que bonito pessoal, né, Hoje é 14 de junho de 2022, pessoal Tchau, 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 tchau. Ó pessoal, a altura da janela, bem alta, né, a janela dá em torno de 2 metros de altura, as portas dá em torno de 3 metros ou mais, né, como você está vendo aí, ó, Bem alta, viu Bem alta, viu Bem alta, viu Tchau, 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 tchau. Aqui, é o outro córrego pessoal, mas aqui tá seco, né, aqui quando chove pessoal, fica tudo alagado, né, de água, boa Muito obrigado. Ali está a serra, né? Está o nome ali, ó. Andar aí. Lá nas pedras, lá em cima. Agora eu vou voltar, pessoal. Vou entrar na praça. Que tem aqui, onde tem uma estátua, né? Do garimpeiro mais antigo da Bahia. Que legal, pessoal. Que legal. 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 Que legal.